Hoje eu tô vivendo, me sinto tão leve O clima tá bom demais, eu tô em paz Não pede, devo nada a ninguém, não Então nem me pede, se nós fumou tanto Faz que eu tô jogando pra trás Sorrindo pro flash Vê se aceitar que dois menos, ninguém me controla Então vê se me esquece Quanto mais a sua inveja aumenta, mais a minha bunda cresce Então desce, hoje eu brilho mais que flash Só te quero se demete Se não der, desaparece Vai, vai, então desce Eu passo, não me desce Gosto quando o sangue pede Sou dona do meu prazer e eu posso escolher quem me aquece Desce, hoje eu brilho mais que flash Só te quero se demete Se não der, desaparece Vai, vai, então desce E o coração não obedece Gosto quando o sangue pede Sou dona do meu prazer e eu posso escolher Hoje eu tô vivendo Hoje eu tô vivendo Me sinto tão leve O clima tá bom demais Eu tô em paz No bad Devo nada, ninguém não Então nem me pede Se gostou não tanto faz Que eu tô jogando pra trás Sorrindo pro flash Vê se aceitar que dois menos, ninguém me controla Então vê se me esquece Quanto mais a sua inveja aumenta, mais a minha bunda cresce Então desce Hoje eu brilho mais que flash Só te quero se demete Se não der, desaparece Vai, vai, então desce E o coração não obedece Gosto quando o sangue pede Sou dona do meu prazer e eu posso escolher quem me aquece Desce Hoje eu brilho mais que flash Só te quero se demete Se não der, desaparece Vai, vai, então desce E o coração não obedece Gosto quando o sangue pede Sou dona do meu prazer e eu posso escolher quem me aquece E eu posso escolher quem me aquece Tô jogando pra trás e tô rindo pro flash Flash